Se consegue, se consegue Se consegue, se consegue, se consegue Se consegue, se consegue Audible... Eu acho que você pega r��ado... Não tem essa ele. Mas é... é... é a helluva do lado dahando. Audible, alegria... Oh... é... é é? Deixa aí a hora da aula chorar. Tem muita gente que tem ela, né? Tchau.